Vamos, caralho! Vamos, caralho! Adivinha aí, quem ganhou de novo? Adivinha aí, quem ganhou de novo? Quem é? Quem é? Esses três pontos e essa liderança aí que São Paulo merece. Vamos, São Paulo! Valeu! A gente já treinou essa jogada. Eu vou jogar a bola no teu pé, teu pé direito forte e você vai fazer o portal dos pra ele ali. Vem, vem pra ele. Tá? Isso é uma coisa pra vocês fazerem. Estava querendo muito fazer um gol hoje e fico feliz por ter feito e mais feliz ainda por a gente conseguir a vitória e a liderança. O que ela me gebou no teu pé, tem bastante na conhecida dentro do meuไo queалiar pra vocês vem da meta. Não dá pegue mais fácil, tente a cor dela, vai mais fácil, tente a cita de nada. Eu vou jogar a bola no meu, A CIDADE NO BRASIL